Olá, boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Para nós é aquele instante de muita alegria estar de volta para o nosso encontro das sextas-feiras, mas rogando a Jesus que possa nos envolver, nos abençoar, nos oferecer aqueles elementos de que nós necessitamos para a nossa caminhada evolutiva. Inicialmente, endereçamos um abraço a todos os nossos teleouvintes da rede Amigo Espírita, da rede e rádio Brasil Espírita de Maceió, a todos os amigos da FEAC, que nesse momento se encontram em seus lares, nos acompanhando à distância, que todos vocês que possam se sentirem acolhidos, nós vamos iniciar o nosso trabalho, que tem como base o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, hoje com o tema Ler o Livro da Natureza. Nós estamos trabalhando na primeira parte do Livro dos Espíritos, mas antes de adentrar, vamos trabalhar hoje a partir da questão de número décima, antes de adentrar no estudo do Livro dos Espíritos, nós trouxemos um texto, uma mensagem de um espírito, que foi objeto de análise de Allan Kardec na Revista Espírita, de março de 1867. Essa mensagem tem muito a ver com o que a gente vai trabalhar aqui hoje. A entidade diz assim, Pobres homens, a avidez de saber, a devoradora impaciência de ler o Livro da Criação, vos transtorna a cabeça e deslumbra os vossos olhos habituados à escuridão. Quando caem sobre algumas passagens que o vosso espírito ainda escrava da matéria não é capaz de compreender. Mas tenha de paciência. Os tempos são chegados. E o Marco Aurélio também chegou. Boa noite, Marco Aurélio. O grande arquiteto já começa a desenrolar diante dos vossos olhos o plano do edifício do universo. Já levanta uma ponta do véu que vos oculta a verdade e um raio de luz vos ilumina. contentai-vos com estas premissas. Habituai os vossos olhos à doce claridade da aurora até que possam suportar o esplendor do sol em todo o seu vigor. agradecei ao todo poderoso cuja bondade infinita poupa a vossa vista fraca. Erguendo gradualmente o véu que a cobre. Se o levantasse de uma vez ficariais deslumbrados e nada veriais recairiais na dúvida na confusão na ignorância da qual apenas saís já vos foi dito que tudo vem a seu tempo pode aumentar um pouquinho não o antecipeis por vossa grande avidez de tudo saber deixai ao senhor a escolha do método que julgue mais conveniente para vos instruir. Tendes diante de vós uma obra sublime a natureza sua essência suas forças ela começa pelo ABC aprendei primeiro a soletrar a compreender as primeiras páginas progredi com paciência e perseverança e chegareis ao fim ao passo que saltando páginas e capítulos o conjunto vos parece incompreensível aliás não está nos desígnios do todo poderoso que o homem saiba tudo conformai-vos pois com a vossa vontade que ela tem por objetivo o vosso bem lede no grande livro da natureza tá bom assim instruí-vos vou repetir conformai-vos pois com a vossa vontade ela tem por objetivo o vosso próprio bem lede no grande livro da natureza e instruí-vos esclarecei o vosso espírito contentai-vos em saber o que Deus julga a propósito vos ensinar durante vossa passagem na terra não tereis tempo de chegar a última página e não a lerei senão quando estiverdes desligados da matéria quando vossos sentidos espiritualizados vos permitirem compreendê-lo sim meus amigos aprendei e instruí-vos e antes de tudo progredi em moralidade pelo amor do próximo pela caridade pela fé é o essencial é o passaporte a vista do qual as portas do santuário infinito vos são abertas pronto então o convite é ler o livro da natureza e conforme este amigo espiritual vem esclarecer a leitura se fará de uma forma em que nós possamos entender então Deus não vai dispor neste livro da natureza o que para nós não será inteligível compreensível então não adianta correr tudo vem na hora certa no instante oportuno mas ao mesmo tempo ele vem nos mostrar a importância de nos candidatarmos na procura não se dê por satisfeito lute trabalhe se prepare porque a vida vai responder de acordo com seu nível de investimento e com as suas possibilidades de receber diante da própria misericórdia divina que não coloca fardos que nós não possamos ombrá-los ou levar a efeito nessa grande marcha ascensional e com isso obrigado tá e com isso nós vamos então ler voltando nosso estudo para o livro dos espíritos porque vamos estar refletindo em torno da natureza íntima da própria divindade questão de número décima pode o homem compreender a natureza íntima de Deus pode o homem compreender a natureza íntima de Deus a própria abertura o próprio texto vem nos mostrar isto resposta não falta-lhe para tanto o sentido falta-lhe para tanto o sentido o que os espíritos estão propondo para nós trazendo a palavra sentido por que eles não falaram assim falta-nos inteligência falta-nos eles vêm falar sobre sentido por que sentido do gino percepção sentimento porque tratar do assunto da espiritualidade do divino é necessário que possamos alinhavar se eu posso assim dizer a razão e o sentimento intelectualmente filosoficamente nós podemos discutir a existência de Deus podemos chegar a um lugar nenhum agora quando a gente começar a trabalhar em nível de sentimento por certo a gente chega fácil na hora da dificuldade das emoções da insegurança do medo ou da alegria da felicidade aí Deus deixa de ser filosófico o pai passa a ser a própria realização no filho não é do filho é a realização no filho Marco Aurélio parece que já tem participações para nós Marco Aurélio agora boa noite para o público boa noite mais longe um pouquinho mais longe um pouquinho vai lá é justo o Beto o Cássio Butrico ele pergunta aqui seria a falta de algo que não compreendemos falta do que algo do que não compreendemos como é Rodrigo o nome dele Cássio 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 Butrico Cássios tem belas recordações desse nome Cássios o objetivo da doutrina o objetivo da ciência é estudar a matéria e os seus fenômenos o objetivo da doutrina espírita é estudar o espírito Allan Kardec deixa claro para nós na codificação que a doutrina espírita está longe de ter a pretensão de estudar Deus que nos faltam muitos elementos nos faltam condições maturidade experiência e esse sentido esse sentido vamos conversar aqui em termos práticos vocês temem a morte não precisa levantar o dedo tem alguém aqui que tem medo da morte não precisa de responder e eu sei que aqui na casa espírita poucos vão se aventurar vamos refletir por que que nós tememos a morte desconhecimento nas questões 950 até 980 que vai tratar da felicidade dos gozos do espírito os espíritos definem que a maior felicidade na sua expressão mais genuína está na relação direta de você conhecer a lei felicidade dos espíritos está na razão deles conhecerem a lei espíritos que estão na vanguarda numa condição muito mais evoluída do que a nossa então eu posso observe bem divino eu posso inverter o processo e dizer que então a infelicidade está na razão direta de desconhecer a lei agora eu vou perguntar para o meu amigo Marco Aurélio por favor Marco Aurélio o pessoal gosta de ouvir sua voz Marco Aurélio você teme a morte seja honesto seja sincero porque se não for é um brau você tem medo da morte já gaguejou é porque tem pensou demais é porque o parafuso já apertou para o lado de lá tem tem sim tem pode como diz o outro seja homem seja aquelas coisas de menino ok agora eu vou te fazer uma pergunta vou fazer uma pergunta para o Brás que está ali lá no fundo a Cleusa está provocando aqui não deixa a Cleusa provocada só um pouquinho quem teme não acredita não deixa a Cleusa quietinha aí Cleusinha espera um pouquinho a Cleusa empolga e olha que ela está lá em Portugal se estivesse aqui imagina ora ora pois pois um pouquinho aí Cleusa vamos vou perguntar para o Brás Brás você teme o sol despontar na manhã isso te causa constrangimento por que que você Marco Aurélio teme a morte você teme o sol despontar na manhã não a morte é um fenômeno da natureza como o sol desponta no horizonte a definir um novo dia agora por que que você não teme o nascimento do sol ou despontar do sol porque você não se envolve emocionalmente com essa história ela se tornou um fenômeno natural da vida a Gislene está querendo participar pode falar Gislene é muito gente até espírita igual brasileiro escorrega igual quiabo sempre dá um jeitinho o pessoal de casa não ouviu o que a Gislene falou ela não teme o despontar do sol porque ela vendo o sol nascer significa que ela está viva e possivelmente não está atrás das grades não é isso porque quando está atrás das grades vê o sol nascer mas ou seja ela está vendo o sol nascer significa que ela está viva ela não ver o sol nascer significa que ela está morta e está mesmo está mesmo em todos os sentidos agora então está vamos vamos fazer a réplica e os espíritos não veem um sol nascer os espíritos veem um sol nascer aliás tem alguns espíritos que o sol nascer é sinônimo de ó que eles gostam da noite o símbolo dos vampiros retrata exatamente espíritos que estão no processo catatônico ou no processo complexo o sol incomoda isso é só para dar um um dado uma informação mas vamos voltar para o fenômeno nós não tememos a noite como não tememos o dia porque é um fenômeno natural nós vamos chegar ainda na condição de observar a desencarnação como um fenômeno natural quando você tem uma notícia lá fulano está grávida olha nasceu aí é uma festa nós vamos chegar nessa condição fulano desencarnou louvado seja o nosso senhor Jesus Cristo olha que legal porque do lado de lá está tendo uma festa você viu quem chegou é mesmo fazem até um culto um culto no lar servem água aflitificada é uma festa parabéns para você nessa data querida porque o indivíduo chegou do lado de lá vamos só um pouquinho tá Marco vamos refletir então enquanto nós ainda tememos a morte nós espíritas por exemplo vamos falar do 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 nosso do nosso time aqui que vai ficar mais fácil porque nós temos esse entendimento nós temos uma literatura nós estamos na doutrina espírita há muito tempo talvez já recebemos até comunicações dos dientes queridos etc já entendemos a lógica agora porque nós tememos porque ainda esse fenômeno ainda falta para nós um sentido mais elaborado para lidar com esse processo que é muito natural para os espíritos superiores desencarnar reencarnar é um detalhe então eu estou tentando fazer esse paralelo aqui com vocês para a gente chegar um pouquinho nessa discussão da questão da divindade se no que remonta a nossa questão pessoal existem muitos outros fenômenos que eu estou citando a desencarnação mas existem muitos outros que filosoficamente a gente sabe como é que funciona agora na prática a história é outra é porque ainda falta um sentido costuma os jovens o meu filho fala muito isso comigo pai eu não estou vendo sentido nisso tudo é sentido então o que que na realidade a gente poderia falar sobre o sentido a gente poderia trabalhar aqui questão de coerência podia trabalhar uma questão assim de de uma de uma conclusão bem elaborada bem estruturada não é verdade mas o sentido também envolve o que o que o que nós podemos reportar aqui como a intuição como o movimento da própria alma do próprio espírito diante do fenômeno da vida então o nosso trabalho aqui é ler o livro da natureza como que nós vamos ler o livro da natureza quem sabe eu poderia aqui agora no início da reunião traduzir o pensamento dos amigos espirituais conjugar aqui uma análise profunda do que vem a ser a própria natureza a sua natureza espiritual porque nós vamos ler essa natureza no movimento que está lá fora ela vai nos dar elementos muitos recursos mas o objetivo principal é aprender a ler a própria natureza íntima porque na natureza íntima é que você vai encontrar ou não Deus estão vendo como é que o assunto é complexo mas nós jogamos um balde de água fria na turma do chat pode falar Marco Aurélio vamos lá não era o chat não era eu mas você é o médium do chat vamos lá Marco no exemplo do sol as pessoas quando estão em dificuldades costumam dizer assim não preocupa não o sol nasce todo dia então não há no sentido de esperança podendo comparar também a morte com o sentido de esperança repete quando as pessoas estão em dificuldades costumam falar que não preocupa não que o sol nasce todo dia então podemos comparar a morte também com um certo tipo de esperança a encarnação traz esperança não tenho dúvida então tudo depende do ponto de vista a morte sobre o ponto de vista do materialista é o fim sobre o ponto de vista do espiritualista é uma passagem certo sobre o ponto de vista de um estudioso por exemplo de doutrina espírita não é só uma passagem é uma outra realidade é uma continuação de um processo que não foi interrompido a gente só vai mudar de departamento nós vamos mudar de ambiência de frequência mental de sentimento de convivência mas você continuará sendo o mesmo espírito não ainda lá do lado de lá não vinculado tanto as questões que envolvem a nossa personalidade o seu nome o seu CPF o seu endereço esse apego excessivo às coisas da terra mas contudo sendo convidado a viver um processo de adequação numa outra realidade e nós observem-me como que nós somos apegados nós criamos um sistema de vida estabelecemos rotinas nós vivemos sob o impacto de rotina o aprendizado se dá por fixação que a rotina favorece o problema é que a gente fica escravo da rotina mas a rotina a repetição ela é extremamente importante hoje eu conversava com uma pessoa que foi uma cena até muito engraçada e essa pessoa do meu lado estava no telefone dona Mirth vai saber dessa história com detalhes depois essa pessoa estava no telefone e no telefone ela estava com a atenção voltada para o telefone e com atividades rotineiras como por exemplo dirigir um veículo não tem uma lei que proíbe dirigir falando ao celular aí agora inventaram por exemplo o viva voz não no viva voz não tem problema porque o o guarda de trânsito não vai ver portanto não vai multar tá bom mas o viva voz tem o mesmo efeito do do ato em si de estar segurando o telefone tudo bem que você vai estar segurando o telefone você vai perder a habilidade ali mas o efeito do transportar do tirar o foco a atenção do dirigir é o mesmo que você vai estar olhando para o trânsito mas a sua mente o seu cérebro vai estar refletindo sobre o assunto que vai suscitar imagens emoções etc e nós costumamos achar que estamos vendo e não estamos vendo ou seja eu saio da realidade objetiva de estar olhando para o Marco Aurélio mas do lado de cá eu estou pensando o que eu tenho que falar para o Marco Aurélio então eu costumo a imagem do Marco Aurélio estar congelada na minha frente deu aí então eu ia contar que eu estava convivendo numa situação hoje que a pessoa ficou vários minutos e ela conseguiu desligar ela conseguiu não porque isso é fenômeno que acontece com todos nós mas nesse momento ela desligou do mundo objetivo e teve umas atitudes que depois que desligou o telefone ela não conseguiu se lembrar é o que acontece eu citei o trânsito porque nós temos muitos acidentes de trânsito que o fenômeno é esse homem engraçado eu não lembro do que aconteceu mas estava tudo acontecendo na frente não é do 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 visual da pessoa mas ou seja o espírito estava focado em outra situação ok então isso é muito interessante a gente observar que nós lidamos na vida com desafios que exigem de nós muita atenção em determinados em determinadas tarefas mas quando nós estabelecemos essa rotina ela passa portanto algumas atitudes ou dizendo muitas atitudes nossas ficam mecanizadas porque você repetiu aquela história que eu falei outro dia a gente não conta quantos passos que a gente dá para chegar num determinado endereço porque o seu corpo vai no automático não é assim o nosso aprendizado espiritual ele vai se dando por fixações também dentro do plano vivencial que a vida oportuniza então para nós esse livro da natureza ainda é muito filosófico para não dizer que a maior parte dele é filosofia pura agora aqueles aqueles elementos que você já vivenciou que já fixou você lê na cartilha da vida com uma desenvoltura que muitos não possuem isso para você é realidade isso se torna para você tão espontâneo tão natural quanto a espontaneidade que nós temos em respirar em se alimentar em falar sem estar prestando atenção em detalhes Deus a vida a desencarnação a influência dos espíritos teoricamente são projeções filosóficas que a doutrina espírita apresenta agora como você vai conceber isso em cada departamento em cada assunto vai depender exatamente da sua condição da sua posição espiritual deu aí isso inclusive nos explica porque que tem tantas pessoas que são extremamente simples não precisa de muita elaboração filosófica não científica já dominam determinadas leis da natureza no seu próprio comportamento no dia a dia você fala de determinado assunto a pessoa não você tem razão é isso mesmo pega rápido e a pessoa como falava antigamente até analfabeta de determinados assuntos mas compreendem com muita desenvoltura então a gente vai entender o porquê aqui nós vemos essa página em que os espíritos vão nos mostrar que Deus vai revelando ou seja a vida vai nos mostrando vai nos revelando as verdades de uma forma muito muito tranquila paulatina tudo dentro do tempo oportuno alguém quer falar Sonia alguma participação mais alguma aí no chat tá então vamos lá questão de número 11 será dado um dia o homem compreender o mistério da divindade nós lemos essa questão na última semana não lemos Dora será dado um dia o homem compreender o mistério da divindade resposta quando o seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus então o verá e o compreenderá tá dentro do contexto que a gente tá aqui falando dele ou seja quanto mais nos desvincularmos da matéria mais compreenderemos a essência da lei da vida quanto mais materializado é como se mais dificuldade nós vamos ter o Oswaldo Abreu um ilustre companheiro nosso do movimento espírita hoje no mundo espiritual ele 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 usava ele gostava de usar muitas figuras imagens pra trazer alguns conteúdos então esse conteúdo aqui o Oswaldo Abreu poderia utilizar o seguinte recurso que o espírito é como se fosse uma lâmpada uma lâmpada quando ele é criado ele é uma lâmpada ou seja qual que é a função da lâmpada iluminar só que dentro do processo natural do nosso aprendizado a nossa ignorância ela ela mesmo vai manipulando energias frequências de sorte que a gente vai passando em torno dessa lâmpada um pincel com piche era o termo que ele usava você vai passando piche piche que se usa no asfalto você vai passando aquilo em torno da lâmpada então essa matéria viscosa ela é a ignorância qual que é o papel do espírito nesse processo de iluminação de autoiluminação é irradiar luz de tal forma com tal intensidade que a própria a própria energia vai da luz os atritos o aquecimento etc vai como que gradativamente tirando essa camada que nos dificulta tanto a compreender a ler a vida como a vida se apresenta para nós sabe aquela história para a gente ser prático muitas vezes os educadores falam assim meu filho o caminho é esse aí o educando não é do lado de cá o senhor está errado já aconteceu isso com vocês aí você fala assim mas eu já passei por aí eu sei que não não mas é assim aí fica aquele debate aquele que quer forçar a porta para o aprendiz segurar na charrua como ele quer ele está dando um atestado para todos os fins e direitos que ele não compreende a metodologia do ensino que parte do princípio da oferta do movimento do movimento da repetição da oferta mas essa oferta tem que ser elaborada trabalhada dentro dos padrões da simplicidade da fraternidade do cuidado da paciência você não passa conteúdo você o papel do educador é mostrar os caminhos agora a verdade só vai ser concebida quando o aprendiz passar por esse caminho que em tese ele é igual para todo mundo mas a vivência pessoal prática é completamente diferente porque você vê a vida conforme a sua condição tem pessoa nós brincamos aqui né no início né tava eu soni recebendo as pessoas aí não sei quem falou assim ah mas é bonito aí o outro falou assim não mas não é bonito aí na brincadeira fraterna né eu usei uma expressão antiga muito utilizada aqui em minas tem uns que gostam dos olhos outros gostam eu tô achando que eu estou em outro estado da federação só a soni que respondeu né uns gostam dos olhos outros gostam eu não vou falar isso não aí como dizem os meninos ai que nojo por que nojo remela remela é natural excremento não é então é um processo de elaboração mental com repercussão orgânica deu aí nossa a Gislene nem vai jantar né nem vai jantar depois dessa mas é assim mesmo filha você tá enxergando a vida sob o prisma negativo o outro tá enxergando a vida sob o prisma positivo querem um exemplo prático assunto muito em voga na atualidade os refugiados lá daquelas regiões da guerra da Síria e etc bom pra alguns esse movimento é caótico isso tá causando desconforto pra muita gente agora eu tenho pra mim posso estar completamente enganado isso é opinião de de quem recebe informação e estuda um pouquinho doutrina espírita mas não é doutrina espírita que tá falando não tá bom gente isso é opinião minha com o meu CPF eu tenho pra mim que a maior parte da população do globo está sendo convidada a um movimento de solidariedade e tá dando belas respostas entendeu a gente vê algumas cenas aí que puxa ver deixar o cabelo em pé né os refugiados chegando e gente usando de violência etc mas eu tenho pra mim que é uma menor parte a gente vê nas redes sociais por exemplo Belo Horizonte que está tantos quantos mil quilômetros de distância Belo Horizonte tá recebendo refugiados também aí vem todo aquele movimento pra doação de roupas etc gente isso é extraordinário isso envolve manifestações ao estilo do brasileiro porque o brasileiro olha Jesus apontou essa terra exatamente pra gente poder desenvolver esse lado da solidariedade da fraternidade da beneficência da benevolência o brasileiro tem isso guardado no coração a gente fica indiferente nas rotinas nas complicações das mega cidades mas na hora que aperta que tem uma calamidade aqui que caiu uma chuva lá etc e como esse movimento agora a gente se movimenta pra ajudar eu não tenho dúvida disso é tão expressivo você ver essa manifestação porque isso vai demonstrando o divino divino que gosta de estudar matéria por exemplo degraus que a humanidade está subindo está acendendo então a gente não pode observar só as negatividades só a treva que incomoda tanto nesse período que a gente vive muito caracterizado por pelo movimento que vai fazer com que a Babilônia perca o seu poder e a Babilônia é o simbolismo do materialismo então a treva eu costumo repetir isso a treva ela se resolve com a treva tá nós não podemos nos vincular com a treva deixe que a treva dá tiro no próprio pé quando aqueles que estão buscando a luz querem sair pra competir com a treva estarão correndo sérios riscos sérios riscos eu vou dar um exemplo eu recebi um e-mail de uma pessoa muito querida e eu vejo que é um idealista muito voltado para as questões sociais as questões que envolvem mecanismos aí de solidariedade da sociedade bom não vem ao caso detalhes mas ele mandou um e-mail pedindo que eu disparasse o e-mail e me engajasse numa campanha que ele está fazendo para combater uma determinada questão que está na mídia bom recebi analisei fiz uma prece para que Deus o inspire para que ele continue no ideal de trabalhar no bem agora daí eu pegar o e-mail e me engajar nesse processo é uma outra história porque não é o foco do trabalho que eu estou aqui realizando primeiro comigo mesmo e segundo com responsabilidade de trazer outros para se engajarem no movimento deu aí agora o que eu disse eu aplaudo e nós temos que dar força para quem está na comunidade batalhando você que conhece tantos corações sérios sinceros que trabalham junto à sociedade carente que desenvolve projetos políticos etc etc isso é extremamente belo e nós temos que acreditar nós temos que apostar que tem muita gente séria embora muitos porque é característica não do Brasil mas de todo um contexto planetário em que o homem ainda pensa a grande maioria pensa mais em si do que no outro então automaticamente nós vamos encontrar o que incoerências nós vamos encontrar nos movimentos evolutivos do planeta corrupção nós vamos encontrar bajulação privilégios etc 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 isso em todos os movimentos da sociedade por quê esse é o estágio evolutivo do homem que caminha na direção da luz então nós temos que entender o qual qual é o nosso papel o que que nós temos como vamos dizer assim foco de evolução o que que você está se prontificando a fazer em doutrina espírita em evangelho o nosso objetivo principal não esqueçamos disso é trabalhar a nossa individualidade é desenvolver moralmente o nosso espírito é vencer gradativamente aqueles movimentos que nos vinculam na retaguarda é fazer luz e fazer luz é cuidar também daqueles que estão do nosso lado então a caridade maior que um espírita pode promover primeiro é com ele mesmo cuidar da sua evolução segundo trabalhar junto com aqueles que Deus confiou vou chamar sim simbolicamente tá a nossa guarda guarda sim a nossa responsabilidade nosso campo de ação e nós podemos subentender que os primeiros que precisamos de exercitar a caridade quem são como é que é agora os espíritos só um pouquinho agora os encarnados vão responder quem são eu já falei em segundo movimento nós vamos trabalhar a nossa caridade com quem hoje é sexta-feira o povo está cansado tá bom eu vou ajudar a família porque o homem em seu erguimento ele contribui no seu erguimento da família a família no processo do seu erguimento ela vai contribuir no seu erguimento da sociedade tem muita gente querendo soerguer a sociedade esquecido da família e desprezando a si mesmo deu aí o movimento uma hora vai não vai trazer para ele dificuldade está havendo uma inversão embora existam espíritos que reencarnam com esse propósito por exemplo na organização católica religiosa católica nossa querida irmã a igreja católica nós temos espíritos que reencarnam para trabalhar nesse movimento institucional que hoje está liderado por um espírito que está dando um recado muito interessante para nós não tem novidade nenhuma tem o que o Francisco está fazendo na igreja católica tem ou não tem não o que o Francisco está fazendo na igreja católica um trabalho que os discípulos de Jesus devem realizar no movimento espírito nós tivemos muitos não vou enumerar porque não cabe mas nós tivemos muitos testemunhos tal qual que ele faz mas por que que ele tem destaque porque ele ocupa um cargo de evidência e o movimento que ele propõe está batendo de frente com uma instituição que se posicionou por milênios sentado na beira da ordenação e não do cumprimento deu aí e que na história do próprio catolicismo um número também um sem número de espíritos como esse Francisco tentaram fazer a mesma coisa porém o sistema os absorveu eles foram retirados porque a estrutura era muito mais era muito mais fechada ortodoxa o castelo era muito mais protegido era a ignorância ou melhor era o orgulho e o egoísmo que favorecia a ignorância principalmente dos povos por isso que se associava religião com política liderança deu aí mas o movimento que ele autorizado pelos espíritos superiores que coordenam a instituição da igreja católica os espíritos abriram portas para ele não abriram portas para um número muito grande de espíritos que estão junto com ele na terra e assessorando ele também no mundo espiritual pegou aí Léo como é que funciona a universalidade do ensino dos espíritos porque um só não faz nós espíritas ficamos assim todos sensibilizados respeitosamente admiramos mas caminhamos muito para a idolatria no que remonta a vida de Francisco Cândido Xavier e aí a gente fica apenas analisando a ponta do iceberg que o Chico representou com tanta dignidade com tanta legitimidade e damos um atestado de desconhecimento doutrinário porque o Chico não estava sozinho eram muitos ao lado dele distantes espalhados pelo Brasil afora o Chico representava uma pleia de espíritos aí se apresenta Emmanuel doutor Bezerra a gente enumera mais alguns e esquece que eles trabalham em equipe então para que haja um movimento de evolução em todos os segmentos da humanidade nós precisamos de ler na cartilha da natureza como funciona há um processo lento mas extremamente elaborado para que haja estas mudanças então é então vocês observam por exemplo no momento atual nós temos aqueles que estão se dignificando na política tem muita gente séria vocês viram o que aconteceu essa semana o Supremo Tribunal eu não sou de falar de política mas tem coisas que a gente não pode esquecer o Supremo Tribunal aprovou aprovou tomaram uma resolução proibindo qualquer destinação de verbas de empresas para favorecer os partidos políticos isso foi aprovado oito votos a três Jesus ainda teve ainda nós encontramos três que foram contra mas que legal é assim porque houve um debate porque se não tivesse os três poderia passar muito fácil e tudo fácil não é muito interessante mas aí vocês observam que a Câmara dos Deputados e o Senado já estão se movimentando para derrubar o que o Supremo Tribunal definiu definiu porque estão incomodados porque qualquer favorecimento que vem de fora querendo ou não ele abre as portas para os interesses para os movimentos corruptos etc mas isso não vem ao caso nós temos que observar que em todos os segmentos existem pessoas sérias existem pessoas que são partidárias do bem público do bem coletivo e até diga-se de passagem hoje eu vi uma cena muito interessante no Facebook eu estava lá de vez em quando a gente acaba vendo porque eu estava postando umas coisas para a FEAC aí chegam umas coisas lá de vez em quando a gente acaba olhando porque atualmente eu estou fazendo eu entro nas redes sociais em prece Senhor Jesus oblitere a minha visão para eu só prestar atenção no meu trabalho mas hoje não teve jeito eu vi uma imagem como os dizeres de Margaret Thatcher definindo que não existe dinheiro público existe recurso que são retirados de dentro das casas das famílias e se são retirados das famílias observem bem o nível de responsabilidade que significa um dinheiro que está lá ou seja que muitos utilizam a bel prazer procurando sempre o favorecimento pessoal então o mundo aí de fora é da Babilônia a Babilônia das inconsequências e todo esse mecanismo toda essa estrutura vai cair eu comecei a falar sobre esse assunto semana passada dia 11 de setembro estão lembrados? eu toquei no assunto quando foi na segunda-feira eu me recordei dessa abordagem que eu fiz aqui e prestei atenção voltei a cinemateca aqui e você vê que eu só citei e não expliquei e é um assunto extremamente importante para a gente refletir por que que as duas torres gêmeas caíram no dia 11 de setembro do ano de 2000 2000 e 2000 e está completando 14 anos exatamente com todo o respeito com todo o carinho aos Estados Unidos da América aquelas centenas aquelas milhares de pessoas que morreram famílias etc etc a gente tem que falar explicando mas aquele marco ele simboliza para nós um passo que a humanidade está dando para uma outra consciência que pena que teve alguém que cometeu o escândalo é triste mas o evangelho é claro para nós os escândalos são necessários a treva é necessária a corrupção ainda no nosso mundo é necessária ai de quem os pratica então observe o que que significa ler o livro da natureza nós temos que olhar para a doutrina espírita como uma chave que vai abrindo portas para que a gente possa tirar conclusão para a gente encontrar sentido para que a gente possa mergulhar nos mistérios da divindade e quanto mais nós mergulharmos vamos verificando que não existe na realidade nada espetaculoso não existe nada nada que não seja explicável porém as explicações chegam na hora certa você já você já parou para refletir o que que você vamos viajar no tempo há 20 anos atrás há 30 anos atrás aqui não tem a maioria aqui já caminhou um pouquinho mais tirando os novinhos aí também tem que respeitá-los mas será que há 30 anos atrás quantos anos você tinha há 30 anos atrás diminui 30 aí não me conte por favor eu não vou fazer essa conta vou deixar isso para vocês há 30 anos atrás você teria você se vê sentado numa sexta-feira às 20h24 assistindo participando de um estudo em torno de doutrina espírita nós temos os benfeitores espírita mais evoluídos a Sony está dizendo que estava mas eu aposto que a maioria aqui também estava mas eu estou no grupo da minoria então que não podia pensar e eu conceber como como que era o seu modus operandi há 30 anos atrás ah mas aí era outra coisa era novo a vida estava tudo bem mas eu estou falando sobre maturidade a visão era outra então hoje nós estamos dando passos muito importantes para compreender para buscar o sentido de assuntos que a gente não tinha antes condições mas o que é mais importante é ter nestes elementos que nós estamos recolhendo agora expressões expressões que possam favorecer as nossas mudanças porque agora a necessidade de mudança é outra aqui você a necessidade de mudança que você tinha 30 anos atrás ela já foi resolvida Bárbara ela já foi resolvida a sua necessidade de mudança continua só que a sua necessidade de mudança agora está em outras bases você está mais elaborada intimamente a sua a sua a sua vida mental está numa outra dimensão captou aí eu estou achando que eu estou falando muito hoje Marco Aurélio participações para me beber água aqui pode abrir o microfone e falar aí deixa me ver aqui Beto Beto sabe o que eu lembrei vamos lá há 30 anos eu estava curtindo o John Travolta os embaros de sábado da noite na sexta olha como uma reunião espírita também promove promove emoções aos tempos da brilhantina Olivia Newton John lembra Olivia Newton John John Travolta olha o Marco Aurélio os embalos de sexta noite não era sábado da noite era os embalos de sexta noite porque era sexta-feira a nossa reunião era sexta-feira não é verdade? hoje a purpurina o jogo de luzes o jogar para lá dançar para cá aqueles campeonatos que o John Travolta ganhava greasy nos tempos da brilhantina e etc etc não é? não posso nem falar que dá uma saudade mas hoje contudo meu filho você não trata de dançar em outras bases não a pista hoje é outra meu amigo a Olivia Newton John hoje é o trabalho é a caridade eu estou falando com a ala masculina porque a ala feminina o John Travolta hoje está colocando você para dar cada volta em torno do berço e aí vai e hoje nós estamos focando outras atividades buscando alegria não tem dúvida trabalhando a esperança são símbolos tá gente isso não tem nada de errado errado é quem acha que está errado porque o indivíduo que está nesse momento por exemplo nos embalos de sexta à noite ele está na realidade dele e um dia ele vai estar sentado numa sexta-feira assistindo reunião participando tomando paz porque a coluna está toda quebrada de tanto dançar nos tempos da brilhantina e ele vai estar assim é agora o negócio agora é outro a sabedoria é o caminho aí ele vai escutar Emmanuel falando e o amor é luz pois é aí ele vai refletir sobre Jesus sobre o evangelho aí ele vai pensar no mundo espiritual já vai começar a se preparar para desencarnar igual a gente porque os anos estão chegando não é verdade e quanto mais o tempo passa o negócio só vai apertando para o lado da gente e não tenha dúvida que a compreensão da vida realmente vai se qualificando por isso que certo efeito o indivíduo chegou para o Chico e falou assim Chico como é que aquele povo consegue escutar aquela música aí o Chico deu gargalhada e ele disse ah mas é assim mesmo mas não preocupa o Chico falou não se preocupa porque Beethoven Strauss moza sempre vence só que vai vencer daqui a quanto tempo daqui a quanto tempo você tem que escutar muito alaúde muito batuque muito funk muito isso muito aquilo para um dia você essencializar a própria vida o tempo está caminhando a velocidade incrível e nós nos comprometemos a fazer até questão 13 na questão 12 se não podemos compreender a natureza íntima de Deus podemos ter ideia de algumas de suas perfeições resposta sim ideia podemos de algumas de algumas o homem se compreende melhor à medida em que se eleva acima da matéria ele as entrever pelo pensamento então pelo pensamento nós podemos gradativamente fazer ideias das perfeições de Deus fazermos ideia e por que não rapidamente por exemplo citar dos atributos da divindade a justiça soberana de Deus a igualdade do universo das forças que se equilibram a misericórdia a onisciência de Deus a onipresença de Deus quando você se faz presente com o seu filho a alegria que você desperta no filho é a mesma alegria que a gente sente quando estamos percebendo o amparo de Deus no nosso caminho e aí a vida vai projetando uma série de reflexões que nos aproximam quando nós nos elevamos acima da matéria quanto ao amor de Deus fala Marco Aurélio me chamou a atenção um comentário aqui uma pergunta do Bruno de Paula se conhecêssemos as coisas de Deus a evolução não seria mais rápida? essa é uma pergunta recorrente nos nossos estudos se conhecêssemos se entendêssemos a intimidade de Deus da própria natureza se a evolução não seria mais rápida mais rápida então aí entra uma discussão interessante o infinito nós precisamos do tempo nós precisamos das noções de espaço nós vivemos num mundo tridimensional não é verdade? os espíritos trabalham em quatro cinco seis dimensões para o espírito o que é mais importante não é quantidade não é rapidez é a eternidade é a vivência imanente é viver o presente conjugando futuro e passado lembram que nós trabalhamos aqui a parábola da semente algumas semanas atrás o reino de Deus é como a semente que é lançada no campo que o homem não tem noção de como que a terra a natureza favorece para que a semente se desenvolva estão lembrados que nós estudamos aqui a parábola que está em Marcos o desenvolvimento do espírito ele se dá de uma forma imperceptível se você olhar para o ontem não estou falando nos tempos da brilhantina mas se você olhar se você observar o seu passado com os olhos do hoje você encontrará muitas dificuldades para interpretar o seu comportamento mas se você for para o passado para viver tudo o que você viveu hoje você viveria diferente mas se você se deslocasse estagnasse congelasse a sua forma de ver hoje para voltar lá no passado para fazer o que você fez você faria tudo na mesma medida você por certo poderia ter uma margem de mais um pouquinho mais de qualidade ou um pouquinho menos de qualidade mas a sua desenvoltura seria muito próxima da que você teve então é um equívoco condenação se autocondenar muitas vezes é um tribunal tão inquisitorial que ele macula ao invés de ajudar não sei se vocês estão pegando aí você fez está escrito no livro da natureza não está está feito mas você fez acreditando que era daquela maneira que tinha que ter sido feito se você teve conflito com a sua consciência que a consciência conta a consciência diz olha não vai vai menos nem tanto é por aqui mas o lidar com esse despertar da consciência faz parte do mecanismo é no conflito quando o conflito se instaura dentro do indivíduo ele está dando passos largos para despontar com maturidade agora quando ele está fazendo e está tudo zero a zero está tudo muito bom ele ainda vai ter que caminhar muito para que esse zero a zero não o contente não deixe ele mais tranquilo pegou aí Marco Aurélio então nós temos que entender e nós separamos aqui até diga-se de passagem um trecho do evangelho de João no primeiro capítulo João evangelista diz assim falando de Jesus e a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam ele se referindo a vinda de Jesus a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não compreenderam porque que a treva não compreendeu porque ela não tinha elementos ela não tinha elementos para compreender Jesus nós temos olha o tanto que nós caminhamos não é verdade nós estamos aqui em nome do nosso crescimento espiritual da nossa libertação lá atrás esse assunto era um assunto que não cabia nos nossos discursos então nós já caminhamos muito só que aqui agora nós estamos aqui nas trevas continuamos nas trevas querendo compreender a luz ou seja o espírito nunca vai se dar por satisfeito ele sempre vai se sentir nas trevas quando ele observa uma luz maior mas voltando os olhares para o passado você vai observar o tanto que você cresceu e esse crescimento ele tem um valor inestimável você está no momento mais importante da sua evolução você nunca eu vou fazer jogo brincar com as palavras você nunca evoluiu tanto quanto agora ou seja você está no alto do cume você está no alto da montanha você está no alto da montanha aquela montanha que você se propôs a subir você chegou existem questões da sua vida que você olha e você tira de letra tem determinados problemas que alguém te oferece para resolver isso aqui mamão com açúcar agora lá atrás quando colocava esse problema para você desenvolver era um Deus nos acuda tomava recuperação como é que é o Gino que gosta de falar segunda época o Gino é mais antigo do que eu segunda época ele ali até apareceu segunda época minha época é mais dependência tem dependência ainda nem sei acabou para você ver eu estava achando que eu estava mais atual mas ou seja aperto dificuldades então você está lá lidando com seu filho seu filho com desafio na escola eu atendo muitos casos assim a mãe chega para a gente pode ser pai também mas a gente atende muitas mães chegam para a gente e falam assim o que eu faço eu não tenho paciência com os meus filhos porque é uma luta o negócio está lá e ele não consegue enxergar será que ele é muito burro já atendi casos assim eu disse minha amiga veja bem Pestalozzi ensinou para Allan Kardec que o momento de ensinar não é o momento de criticar começou o problema aí você está criticando você está condenando então você está dizendo que você não tem competência para educar mas se não for eu não tenho mais ninguém então está bom então vamos ver se a gente dá um jeito nessa professora então começa a observar não é Dora vamos conversar com a com a mestranda ali tem que ter paciência porque cada aluno vai dar a resposta a mesma lição mas a todos quantos o receberam na vinda de Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome olha o que esse versículo está dizendo eu preciso de voltar aqui porque me desculpe eu dei um solto aqui aí eu não vou ser didático no versículo 10 estava assim está dizendo assim estava no mundo Jesus Jesus estava no mundo e o mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu olha que interessante o que que João escreveu que Jesus estava no mundo estava no planeta o planeta foi feito por ele doutrina espírita a gente até entendeu que ele é o governador ele é o administrador do planeta que ele participou da constituição então quer dizer há quatro bilhões de anos ele já estava elaborando a matéria mental não é ele estava dando forma com uma pleia de espíritos ele participou daquele processo todo ele recebeu espíritos que vieram habitar aqui observe se nós temos aqui sete bilhões de encarnados com mais três por um do plano espiritual faz de conta que continua todo mundo vinculado aqui trinta bilhões então são trinta bilhões de espíritos que na sua maioria receberam Jesus aqui encarnado e não o conheceram por que? ele está numa dimensão muito mais essencial então você não vê você não vê aqui agora vocês estão vendo espíritos vocês estão conseguindo identificar a presença dos espíritos de uma forma clara a maioria não graças a Deus embora tenhamos médiuns aqui que estão vendo espíritos mas por que que esses estão vendo espíritos porque eles estão sendo preparados para um trabalho junto com os espíritos porque a maioria das pessoas não são médiuns ostensivas porque nosso foco o nosso objetivo tem que ser para cuidar das coisas da terra da horizontal dos nossos desafios essa reunião aqui é para a gente verticalizar um pouco buscar inspiração entendimento mas depois tem que voltar e tem que trabalhar na sua realidade certo se a gente começasse a ver espíritos toda hora a gente iria desfocar a nossa evolução a pergunta do indivíduo se tivéssemos mais conhecimento não poderíamos acelerar o processo tem gente que chega no centro eu queria ser médico eu vendo os espíritos eu conversando com os espíritos quem sabe eu vou dar conta de mudar não vai nada não é assim que funciona você ia desfocar o grande lance é você não ver para você descobrir você não vendo você agora com uma concepção mais espiritualizada vai potencializar a sua percepção mediúnica aí você vai começar a sentir num grau específico a presença dos espíritos porque você percebendo a presença dos espíritos você vai verificar que eles estão no mundo está falando de Jesus e ele esteve no mundo e o mundo não o conheceu o mundo não o compreendeu porque o mundo estava pensando no mundo no mundo no reino das coisas da terra e ele era um rei era não ele é um rei de um outro reinado qual que é o reinado dele é do espírito se a gente vive como homem sem pensar no espírito como que eu posso refletir sobre o reino do espírito viu a lógica mas como é que eu vou acelerar vou voltar a pergunta do indivíduo do Cassius Bruno não é Cassius Bruno é só é só a turma nossa lá vamos lá o Bruno está dizendo mas como acelerar a questão não é acelerar a questão é você qualificar é você essencializar é você buscar sentido aonde hoje você não vê sentido muitas vezes você vai discutir um assunto por exemplo sobre espiritualidade tem hora que fica difícil para a gente entender não é verdade mas como é que eu vou fazer você começa corre atrás porque Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam e é o versículo que nós colocamos no quadro veio para o que era seu porque que ele veio para o que era seu ele não é o governador do espírito então Jesus veio à terra para cuidar do que do que era dele o que que é dele não são os valores do espírito então ele não veio aqui cuidar dos assuntos da terra vocês observaram que eu dei uma escorregada feia para falar do supremo tribunal vocês viram você percebeu mais ou menos você vai dizer aonde que esse moço vai chegar vocês viram que eu falei das torres gêmeas vocês viram que eu falei do processo dos refugiados que estão aos milhões buscando outras moradas olha que bonito olha que extraordinário nós estamos falando de evolução planetária nós estamos falando de evolução da horizontal da terra existem textos do André Luiz eu vou dar um detalhe só para vocês prestarem atenção como que a gente tem que estudar doutrina espírita com calma existem textos do André Luiz psicografado da década de 40 pleno momento da segunda guerra mundial então eu se não me engano eu não sei se é no livro obreiros agora eu não vou não vou ter a informação precisa mas uma daquelas primeiras obras foi num processo em que os espíritos estavam em prece porque no ápice da segunda guerra mundial é os aviões alemães destruindo bombardeando a cidade de Londres e lá no mundo espiritual os espíritos identificaram no meio da treva um ponto luz um ponto luz aí eles foram aguçaram a visão aproximaram Google Maps vocês já viram Google nossa aquilo é tão extraordinário aí vai lá vem cá aí o Google Maps aproximou naquele ponto luz aí quanto mais foram chegar identificaram era uma igreja uma igreja uma igreja lá no centro de Londres que estava ali abrigando centenas e centenas de pessoas que se protegiam de alguma forma do bombardeio e elas nessa igreja estavam em prece imagina o desespero sirene tocando bomba explodindo para todo lado parecia até aquele jogo que aquele time fez o gol e a torcida não deixa ninguém dormir não é verdade aqui em Belo Horizonte é assim ou é um ou é outro mas no dia que tem final de campeonato a cidade não dorme uns alegres outros tristes mas lá lá era tristeza desespero aí o André Lange diz o seguinte que no futuro no futuro não muito distantes os templos as basílicas suntuosas e etc etc quando a religião tomasse uma outra direção buscasse um outro sentido que ela deveria se propor que é espiritualizar os homens muitos desses lugares santos sagrados para aqueles que são dessas religiões se tornariam abrigos para muitas pessoas que não teriam onde morar eu vi essa cena essa semana em alguns pontos da Europa na Alemanha por exemplo igrejas acolhendo refugiados mas nós não podemos ficar atrás aqui em BH também oi fala no chat Marco Aurélio você está com vergonha hoje você está tímido Marco você é mineiro ou não é vamos lá Marcão o Francisco falou que para toda a paróquia receber eu não tinha essa informação o Papa esse companheiro tão tão inspirado e não é à toa que ele tem o nome de Francisco ele está inclusive sendo instrumento sob a tutela do Francisco de Assis e da equipe a fazer o que o Francisco da época não conseguiu mas é para vocês ver que interessante embora ele tenha deixado um grande legado quando Inocêncio terceiro o recebeu Francisco recebeu a tonsura e tinha um cardeal chamado João de São Paulo João de São Paulo era uma encarnação de Emmanuel então na época Emmanuel era um cardeal na igreja e convenceu o Papa Inocêncio terceiro a receber Francisco de Assis para vocês verem como é que as coisas se conjugam no tempo e no espaço mas ele está dizendo que a autoridade máxima da igreja está orientando os católicos a receberem os refugiados nas igrejas olha quem dera quem dera se as casas espíritas pudessem receber também mas a gente vive numa pitimba aqui que é uma luta mas o nosso trabalho é de acolhê-los aonde eles estiverem vamos sair vamos auxiliar mas nós vamos auxiliar só os refugiados a nossa conversa é ampla o nosso trabalho é com o filho do calvário com o sofredor e aí eu falei lá atrás dos movimentos sociais que comovem a sociedade e esse movimento é extraordinário porque é uma forma de conhecer Jesus mas nós espíritas estamos sendo convidados por uma visão mais aprofundada qual é essa visão? que existem sofredores que estão na sociedade apresentando-se como pessoas doutas pessoas celebridades pessoas que estão caminhando aí em um pseudo equilíbrio sobriedade mas que são sofredores por dentro costuma um refugiado como o sírio que não tem onde morar porque fugiu e deixou tudo imagine não é fácil não viu gente é complexo mas existem muitos refugiados que estão dentro da casa da gente e a gente não percebe então o assunto é um assunto que precisa de ser tratado com muito cuidado agora muitos desses refugiados só para ilustrar que o assunto ele é tão instigante ele é tão ele é belo embora tenha as tragédias os dramas mas avaliando sobre o prisma da evolução muitos desses refugiados que estão fugindo daquelas situações calamitosas são espíritos que antes em vidas pregressas foram aqueles que promoveram de alguma forma o desequilíbrio desses povos que depois eles reencarnaram mergulhando no sofrimento que eles mesmos foram protagonistas e de alguma forma a alma deles está assim eu tenho que buscar ajuda quem sabe na Alemanha é um alemão que volta as suas terras e o povo que o recebe hoje na vestimenta corpo de um de um semita ou de um sírio filho de Sara o pai Ismael história que remonta aos tempos lá de trás porque tem os filhos de Sara que são a ramificação judaica e tem os filhos de Agar Agar que teve o filho Ismael Agar era escrava Agar era mulher de Abraão então a história define aqui o símbolo da própria formação das árvores das raças ok então estes que estão gritando pelo retorno ou pedindo abrigo a Europa isso define a ida e vinda do espírito para vivenciar em N departamentos o aprendizado que é na realidade essencial então nós brasileiros já que o assunto versa por aí somos por exemplo um povo que temos uma base uma base fundamentada em três em três raças no dizer de Humberto de Campos o Brasil representa a nação que tem como base os filhos do Calvário expressado poeticamente ou profeticamente por Jesus no sermão da montanha bem aventurados os simples os índios bem aventurados os aflitos os escravos bem aventurados os que tem sede de justiça os portugueses foi assim que o nosso povo foi assim que foi iniciado o procedimento da construção desse país e que tem muita gente quebrada numa total ignorância do porquê que as coisas acontecem no Brasil em função desta fundamentação de um povo de degredados europeus de ignorantes índios de pobres africanos sem nenhuma estrutura vamos dizer assim cultural sem uma história mais avançada no tempo e na realidade isso é um atestado portanto de desconhecimento porque é exatamente com essa base que Jesus fundamenta um povo ou uma nação que foi escolhida para receber pessoas do mundo inteiro para aqui no Brasil a gente começar a entender o que vem a ser família universal para a gente começar a entender aqui o que que é realmente os planos da fraternidade como devemos nos socializar com a diversidade de culturas de religiões e alguns espíritos chegaram a fazer previsões que quem sabem podem se concretizar como em daqui a alguns séculos essa terra será toda habitada porque um país com essa extensão continental esse país continental nosso com praticamente podemos dizer aí com mais de 80% das terras dispostas sem serem habitadas elas serão habitadas por quem aí você verifica movimentos na terra onde não tem a mínima condição de sobrevivência você já estava pensando você já imaginaram aquela turma que viveu que vive até hoje no deserto lá naquelas regiões complexas quem sabe eles vão chegar aqui e dar um show de bola para a gente para ver como é que se vive por exemplo nas regiões do sertão nas áreas agrestes para onde que esse pessoal vai agora para recebê-los nós precisamos de evangelho nesse país e o evangelho ao qual nós nos referimos ele tem a ver com esse versículo que foi colocado mas a todos quantos dá o microfone mas a todos quantos o receberam Jesus não veio e nós não o conhecemos mas a todos quantos os receberam o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome ele está dizendo para nós observem a todos quantos o receberam então receber a proposta do evangelho significa uma condição nossa que define uma preparação que foi previamente elaborada um esforço de vivenciação muitas vezes auxiliados pelo buril da dor que nos coloca na condição hoje de receber pelo menos os ensinamentos porque receber Jesus no que remonta a mensagem dele que é vivencial nós ainda somos tímidos e não se preocupem no que eu estou dizendo ah Carlos Alberto mas eu estou querendo amar fazer a caridade ok mas é no dia a dia que a gente vai dizer mesmo se a gente está pronto para recebê-lo se a gente vai estar pronto a viver o que ele viveu a renunciar a sacrificar a dar vida e quando assim nos conduzirmos quando nós nos desprendermos do nosso interesse inclusive abrindo mão do poder da terra vê se você vai pegar lá divino são dois reinos o reino de César e o reino de Deus certo Jesus falou para o Pilatos o meu reino não é daqui se Pilatos era o representante de Tibério representante da Babilônia a Babilônia imperial ele era representante do reino do espírito ele disse assim mas cadê os seus seguidores aí ele fala meu reino não é daqui porque se fosse daqui eu teria poder ou melhor haveria um movimento para me libertar a ideia é essa mas como meu reino não é daqui não tem movimento para me libertar aí ele fala assim mas o que é a verdade porque eles falam que você expressa a verdade aí Jesus silencia porque ele era a verdade como é que você vai passar a verdade não verdade é vivida é concebida é na prática é no dia a dia e se você se você é o poderoso da terra não consegue me ver não consegue compreender essa verdade não sou eu que vou introduzi-la dentro de ti eu não vou te convencer se eu vos falo das coisas da terra e vós não compreendeis quanto mais se eu vos falar das coisas do céu isso ele falou para Nicodemus no capítulo 3 de João para fechar porque o assunto é realmente instigante ele diante de Pilatos ele estava dizendo o seguinte o poder que eu represento é o do espírito o poder que você representa é o da terra o poder da terra você está dando um testemunho para você mesmo que você não tem competência para ser o representante do poder da terra como é que você vai entender o poder que eu venho vos dizer que é o do espírito eu vou explicar eu vou explicar ele não é o governador espiritual do planeta Jesus por que que nós não o conhecemos porque a gente não vive a gente não tem uma vida qualificada no reino da terra o nosso mundo nós não acabamos de dizer que é um mundo de contradição aqueles que deveriam estar guiando pessoas no sentido positivo estão não conseguem guiar a si mesmo se eles não conseguem guiar a si mesmo portanto não conseguem guiar o próximo o poder que eles foram autorizados a trabalhar nós estamos sendo incompetentes como que eu quero como que eu posso ter a pretensão de discutir aqui a qualidade do poder do espírito difícil pegou lá pegou gente para que eu possa ler na cartilha da natureza as lições do amor para que eu possa sentir a presença de Deus para que eu possa me sentir como filho de Deus para que eu possa estabelecer contato com os espíritos mediunidade mais límpida para que eu possa ter entre aspas ou manipular energias para favorecer a cura libertar trabalhar com os espíritos sofredores para que eu possa me graduar na condição de espíritos eleitos primeiro meu amigo você precisa de ser um bom pai você precisa de ser uma boa mãe você precisa de ser um bom filho você precisa de ser digno no seu trabalho você precisa ser um cidadão justo cumpridor dos seus deveres ou seja para a gente falar do reino dos céus primeiro nós precisamos de entender desse reinado do espírito que começa em nós dentro de nós nos libertando para a vida imortal o assunto é extraordinário o assunto é belo mas como nós lemos no início do trabalho precisamos ter paciência e caminhar dando em cada instante os passos devidos com segurança com tranquilidade porque como define o livro Eclesiastes no capítulo 3 no antigo testamento para a gente encerrar a noite no primeiro versículo o poeta o médium o profeta diz assim tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu há tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar e tempo de curar tempo de derribar e tempo de edificar tempo de chorar e tempo de rir tempo de prantear e tempo de saltar tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar tempo de buscar e tempo de perder tempo de guardar e tempo de deitar fora tempo de amar tempo de amar tempo de amar que o sol quando o sol bater na janela do seu quarto olhe para a vida e saiba que o senhor abre possibilidade sempre quando o filho se coloca na condição de ter fé principalmente fé na vida que Deus nos abençoe que Jesus envolva todos os lares a todos aqueles que estão aqui representados e nessas vibrações nós nos despedimos nós nos despedimos nos despedimos nos despedimos nos despedimos